Boa tarde, meu nome é Giovanni Augusto, trabalho lá na Renda Shop. Aqui toda máquina, pode ser ela Shule, Jaxlin, Ampla, Jetlight, qualquer máquina que tenha altura de cabeça regulável, a gente tem que fazer um ajuste bidirecional, rapidinho, para a gente ter uma qualidade maior, porque o bidirecional ele altera com a altura da cabeça, então se a altura da cabeça estiver, vamos supor, 2 milímetros acima da mídia, ela tem um ajuste bidirecional. Se ela está 1.8 acima da mídia, ela tem outro ajuste bidirecional. Na Ampla, a gente faz isso daqui, vem Adjuste, Horizontal Alinhamento, eu vou Calibration, Next, e eu faço esse ajuste aqui, só esse, porque se eu já fiz todos os outros ajustes de alinhamento, na hora que eu levanto ou abaixo a cabeça, eu só tenho que fazer esse aqui. Levantei, esse daqui, o que estava melhor para nós, era o mais 5, então mais 5, aqui ele estava com menos 26, então mais 5, menos 26, menos 21, então a gente vai mostrar lá para vocês, onde que a gente achou esse mais 5. Aqui, ele abaixou a cabeça, então nós viemos aqui, aqui está ruim, aqui também está ruim. O que o impressor achou melhor, aqui o 0, a minha referência é o 0, então o 0 está aqui, já está entrando um pouquinho. O melhor que nós achamos foi o mais 5, porque eu tenho mais 5 aqui e menos 5 aqui. Então agora a gente vai imprimir de novo, né, para ver se está certinho ali que a gente fez o menos 21. Vamos ver, tem que pegar o 0. Aí, 0. É isso aí, então a gente tem que pegar o 0 e pôr ele o melhor. Aqui debaixo era o que estava, a gente abaixou um pouco a cabeça, aí nós tivemos aqui que era o mais 5, que estava melhor, a gente pôs mais 5 e ele voltou para o 0, como é o melhor. É esse daí o ajuste bidirecional. Isso tem na Jet Slim, tem na Shoe, tem um monte de impressores isso daí. Às vezes você alterou um pouco a altura da cabeça, aí você fala, ficou meio granulado, ficou meio sumaçado, sumaçado, é só fazer esse ajuste bidirecional. Na rola e na Mimac, ela não precisa, porque ela já faz esse ajuste. Na hora que o técnico vai lá e faz todos os ajustes da máquina, ele tem que fazer isso e deixar gravado. Fiquem na paz, que Deus abençoe. Até a próxima.